Então me choque Mais uma pra galera curtir dançar Na pegada do Rodrigo Silva Alô meu amigo Rina em Belo Horizonte BH Curtindo o Rodrigo Silva Chama Eu sou a flor do Marmo Lengo Se apaixonei pelo boneco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Tico, 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 tico Então me choque Segura que eu quero ver, meu irmão Vai lá, chicota, chicota Já estou com os meses A flor do pano Ai, ai, ai De te ligar, não vou ter um treco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Se no teatro eu não te achar Como é que eu posso não me esparrapar? Não tem sentido viver sem você Meu amor lengo Se no teatro eu não te achar Como é que eu posso não me esparrapar? Não tem sentido viver sem você Meu amor lengo Tico, 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 tico Faz um forte abraço ao meu amigo Pierre da Manjoca Segura, Pierre Ai, ai Tico, tico, tico Se é Rodrigo Silva, vem E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Se no teatro eu não te achar Boneco, eu juro, vou me esfarrapar Não tem sentido viver sem Rodrigo e os seus teclados Se não te atam, não te achar Boneco, eu juro, vou me esfarrapar Eu não consigo viver sem Rodrigo e os seus teclados E ele, Neko, diz se apaixonar Neko, diz se apaixonar Neko, diz se apaixonar E ele, Neko E ele, Neko, diz se apaixonar Neko, diz se apaixonar Neko, diz se apaixonar E ele, Neko Segura, Demir Demir vai tocar na caixinha de som Segura que eu quero ver Tiquitou, tiquitou, tiquitou Segura, meu irmão E bate a bota, bate a bota Tiquitou, tiquitou, tiquitou Segura que eu quero ver, meu irmão Agora essa pé de bode aqui Eu sou DJ, águia, mastro e cedeu Tiquitou, tiquitou, tiquitou Vai Agora essa aqui Tem que segurar o porró do Rodrigo Silva, meu irmão Porró da roça afião Vai lá, chicota, chicota, chicota Vai no bola, sai do meu patrão Dance, dance, dance Chicota, chicota, chicota Essa é da época que larrava cachorro com linguiça Chama a pé de bode Tiquitou, 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 tiquitou Alô, meu amigo Breno Souza O moreninho, lá em Almenara Tamo junto, meu irmão, véi Chama no repente, chama no repente Chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva, oi Sou eu, sou eu Agora essa só pone aqui, ó Agora essa só pone aqui, ó Tiquitou, tiquitou, tiquitou Segura que eu quero ver, meu irmão Essa é Rodrigo Silva, meu patrão E no Bahia na guitarrinha Agora um baixo da 120, ó Vai lá, chicota, chicota, chicota Tem que respeitar o forró do interior É Rodrigo Silva, meu irmão Aí Então me chote Esse é o solinho do Rodrigo Silva Essa é a pé de bode, ó Forró da roça Puxa, meu patrão Tiquitou, tiquitou, tiquitou Segura que eu quero ver, meu irmão Agora essa pé de bode aqui, ó Agora essa sofona aqui, ó Só vê a galera balançando o salão Tiquitou, tiquitou, tiquitou Vai no balançado, meu irmão Tiquitou, tiquitou Júnior Bahia na guitarra Segura a Edson Tá pequeno Aí Tiquitou, tiquitou, tiquitou Manda um forte abraço ao meu amigo Tarsis Apolônio Lá em Belo Horizonte Segura a Tarsisão Tiquitou, tiquitou, tiquitou Tiquitou, tiquitou Tarsis, tarsis, tarsis E o verdadeiro forró da roça tá aqui, meu irmão Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Agora essa pé de bode aqui, ó Agora essa sonfoninha aqui, ó Do Pará do Buró Aê E tome shot Tiquitou, tiquitou, tiquitou Tiquitou, tiquitou Pra tomar uma cachaça Conheci uma menina que mudou a minha história Eu quero te, ó Pra falar contigo agora Eu quero te amar Eu quero te beijar Vai, vai, vai Vem, 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 vem menina pra mim Eu quero te beijar Eu quero te agarrar Eu quero te pegar Vem, 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 menina pra mim Vai lá, chicota, chicota Rodrigo Silva, vem Vai no balançado Dança Eu bebo num bar de frente Já virou caminho de rosa Todo dia eu passo lá Pra tomar uma cachaça Conheci uma menina Que mudou a minha história Quero te ver aqui Pra falar contigo agora Eu quero te amar Eu quero te agarrar Eu quero te namorar Vem, 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 menina pra mim Eu quero te beijar Eu quero te agarrar Eu quero te namorar Vem, 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 menina pra mim Ei, tchau, mano Tic-top, tic-top Alô, vadim Quem me inspirou aqui com meu amigo, vai Chicota, chicota Segura, vó de produções Toca na estradinha Ai Tic-top, tic-top Tic-top E tome shot Tic-top, tic-top, tic-top Alô, meu amigo, J.B. do forró Vamos junto, velho Ela chicota, chicota, chicota Se tu me vê com mulher feia Oh, tô doido, eu tô doente Se tu me vê com mulher feia Se tu me vê com mulher feia Oh, tô doido, eu tô doente Que mulher feia não combina comigo Porque eu já sou feio E triculenta Que mulher feia não combina comigo Porque eu já sou feio E traga a gente Homem feio com mulher feia Faz menino feio Homem feio com mulher feia Faz menino feio Já imaginou o feio com a mulher feia Faz menino feio Homem feio com mulher feia Não tem jeito nenhum de não cair o feio Tic-top, 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 tic-top Ronda chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão A nova onda é essa aqui, ó Mulher feia, haha Essa pro meu amigo Zé G.N. Tic-top, tic-top Se tu me vê com mulher feia Oh, tô doido, tô doente Se tu me vê com mulher feia Oh, tô bebo, tô doente Que mulher feia não combina comigo Porque eu já sou feio E triculenta Que mulher feia não combina comigo Porque eu já sou feio E traga a gente Homem feio com mulher feia Faz menino feio Homem feio com mulher feia Faz menino feio Já pensou feio com a mulher feia Faz menino feio Homem feio com mulher feia Não tem jeito nenhum de não nascer o feio Tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico Segura menino, Rodrigo Silva vivo Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção Eu tenho a ti, diz meu bem Porque se vai partir Diz meu bem Porque vai partir Vai balançar, vai balançar Chama na porta Chicota, chicota Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro homem te faça infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz? Diz meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perder É meu amor É meu bem És o meu amor Tô, tiqui, tô, tiqui, tô, chicota, chicota Segura e abre Supermercado Palmeira lá em Lontra E tome shot Segura que eu quero ver Vamos relembrar o saudoso Luiz Gonzaga Seu delegado, diga a vossa senhoria Eu sou fio de uma família que não gosta de voar Mas eu tô tonto e não porra de mano é vítima E que fazer bonito a razão vou lhe explicar Vitola do Gonzaga Frear no recu, recu, na sopó, na zema, recu Se enganaram pra tocar Pra que, pra que, pra ali Dançava com a Rosinha, com a do Zeca de Saninha Me proibiu de dançar Seu delegado, sei que é que eu não brinco Se ninguém bulir comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa só não tô pedindo a carma Tive que bulir nas armas, povo gosta de apanhar Se a Zeca está assombrada Mandei furar o fole Mas o cabra não é mole que parte pra me pegar Puxei o meu punhado Comprei o candeeiro Pus os cabra pro terreiro e fiz o samba se acabar Segura que é diferente, baby Seu delegado, diga a vossa senhoria Eu sou filho de uma pambinha que não gosta de suar Mas tão tonto que não forró de mano é vito Tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar Vitola no Gonzá Frear no recu, recu, na sopó, na zema, recu Se enganaram pra tocar Pra que, pra que, pra ali Dançava com a Rosinha, com a do Zeca de Saninha Me proibiu de dançar Seu delegado, sei que é que eu não brinco Se ninguém bulir comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa só não tô pedindo a carma Tive que bulir nas armas, povo gosta de apanhar Mas é que essa sombra Mandei furar o fole, mas o cabra não é mole Que parti pra me pegar Puxei o meu punhado Comprei o candeeiro, pus os cabra pro terreiro E fiz o samba se acabar Nenê da da Bluera Estúdio Gravando tudo ao vivo Vai lá chicota, chicota, chicota Tup, 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 tup Isso é Rodrigo Silva, viva Lontalzão do Melo Ai, ai Joaquim Tussarana chegou no salão dançando forró Segura mais uma que é sucesso, irmão É Rodrigo Silva ao vivo Tup, 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 tup Chicota, chicota Saúde, meu filho Morenia linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sentindo sem viver Só perder, só beijo Juro por Deus que ainda vou morrer Não vivo sem ti Sentindo sem viver Vivo meu destino Apaixonado Quero morrer Segura que eu quero ver, meu irmão É Rodrigo Silva Forró da roça, forró da roça Chicota, chicota Morenia linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sentindo sem viver Se eu perder seu beijo Juro por Deus que ainda vou morrer Não vivo sem ti Não vivo sem ti Sentindo sem viver Fico ao meu destino Apaixonado Quero morrer Tiquito Tiquito, tiquito Tiquito, tiquito Bota no pancário Bota na pancário Segura que eu quero ver Tiquito, tiquito Seu Rodrigo Vida, sou eu, sou eu Segura, eu te ajudo no Bahia na guitarra Uh, te ajudo no Bahia na guitarra Segura que eu quero ver, menino Alô, meu amigo William, lá em Belo Horizonte, BH Tamo junto, hein, meu velho Eu venho vindo de uma querencia distante Com boiadeiro errante, que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento, porque ninguém me espera Tocando a moiada Auê, auê, bui Eu vou cortando estrada Digitou, digitou, digitou E um da Valterosa Jogue o laço Não se entregue, companheiro Sane o cachorro campeiro Que esta vez é perigosa Olhe na janela Auê, auê, bui Que linda dozela Auê, 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 bui Sou boiadeiro, minha gente o que que há Deixa o meu gato passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada quero ouvir a Seariema Pra lembrar de uma morena que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, uê, uê, bui, de eu viver nas estradas E, bui, ela é culpada, uê, uê, bui, de eu viver nas estradas Essa aqui vai pra toda a comitiva do meu Brasil O rio tá calmo e a goiada vai nadando Veja aquele boi berando, Chico Bento corre lá Lá se o mestil, salve ele das piranhas Pega o gado e a campanha, pra viagem continuar Com destino a goiás, uê, uê, bui, deixei Minas Gerais Uê, bui, com destino a goiás, uê, uê, bui, deixei Minas Gerais Chama Essa é a guitarrinha mais apaixonada no meu Brasil Juro Bahia da guitarra diferente Segura-se aqui, sustarã Puxa, meu patrão Puxa, meu patrão Essa eu quero mandar pra todas as pecuárias do meu Brasil Isso é Rodrigo Silva Vila, irmão Juro Bahia da guitarra As andorias voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho De um dia que deixei Nós somos a andorinha que vem e que vão A procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa, ferida, machucada Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando, mas foi tudo em vão Mudei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha não faz verão Isso é Rodrigo Silva Vila, padrão Bote a porta, bate a porta, vem Segura que eu quero ver Igual a andorinha Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parto sonhando, mas foi tudo em vão Mudei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha Uma andorinha voando sozinha não faz verão Mudei sem felicidade Mudei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha Uma andorinha voando sozinha não faz verão Puxa, meu Tic-tac, 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 tic-tac Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Tem que respeitar a pegada do forró Gira uma aí na guitarrinha Olha o balão da tuarante Desce, desce O homem é cheio de gozeira Ai, ai, desce Então me chote Essa aqui eu quero mandar pra toda a vaquerama do meu Brasil Agora a música do Jumetinho Rodrigo Silva vem Tic-tac, tic-tac, tic-tac Segura que eu quero ver, meu patrão Hoje no Bahia na guitarra Eu quero ver você montar no meu Jumetinho Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu Jumetinho Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho E se você gostar, aí vai voltar a montar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar, montou? Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Segura que eu quero ver Ticicot, cicot, cicot Ela chicota, chicota Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho E se você gostar Aí vai voltar A montar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Chicota, chicota, chicota E agora a música do Jumentinho Na pegada do Rodrigo Silva Eu falei que ia ser diferente, meu patrão Puxa, meu patrão Quero mandar um forte abraço Ao meu amigo Amadeiros É o DJ Amadeiros O Moral da Bahia Chicot, chicot, chicot Vai no chicote, chicote Galera tá chegando pra curtir o meu porro Hoje no Bahia na guitarra Rodrigo Silva no gogó Moleque é diferente Tem que respeitar a batida Nas vaquejadas toco meu chatão que contagia Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Moleque é diferente Tem que respeitar a pancada Vai virou aí Suíde é pra guitarra, meu irmão Chicota, chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva, vivo, irmão Segura que eu quero ver Galera tá chegando pra curtir o meu porro Hoje no Bahia na guitarra Rodrigo Silva no gogó Moleque é diferente Tem que respeitar a batida Nas vaquejadas toco meu chatão que contagia Galera tá chegando É pra curtir o meu porro Hoje no Bahia na guitarra Rodrigo Silva no gogó Moleque é diferente Tem que respeitar a batida Nas vaquejadas toco meu chatão que contagia Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Deus que me abençoou e que aprovou foi o portão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Moleque é diferente Tem que respeitar a batida Me liga no solinho da guitarra do Bahia Olha aqui o solinho mais descarado, é Olha o balançado do balanço Segura o leca preto do táxi Todo pão moral Alô Valdeci Segura Valdeci Titão Michote Rodrigo Silva ao vivo Alô meu amigo Iarce Lai Lontra Dá um forte abraço A minha mãe Maria José Segura que eu quero ver Isso é Rodrigo Silva ao vivo Alô Ademir Bota pra adorar no parangão Titão, titão, chicota, chicota Sempre que me deixa assim Pensando coisas Eu saio pelo mundo Afora te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Eu fico sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim Onde está o erro que achou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu Que o nosso amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Isso é Rodrigo Silva ao vivo Chicota, chicota Segura que eu quero ver Alô Ademir Segura meu irmão Chama assim ó Tiquitou, tiquitou Sempre que me deixa assim Pensando coisas Eu saio pelo mundo Eu saio pelo mundo Afora te procurar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Fico sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Me diga por favor por Deus Por que agiu assim Onde está o erro que achou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu Que o nosso amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Isso é Rodrigo Silva ao vivo Paçoca e furos para a noite do meu Brasil Segura que eu quero ver Bate a bota, bate a bota Tito, 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 tito Dança, chicote, chicote Ótimo, tito, 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 tito Oeste Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi um fuscão E o dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto, com o seu rodo maldito Meu castelo tão bonito Você fez esmoronar Bate a bota, bate a bota Chicota, chicota, chicota Junho no Bahia na guitarra Menentas na bruna do estúdio gravando tudo ao vivo Dança, dança Segura o som de Adélia Fuscão preto, com o seu rodo maldito E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.